Vai, 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 vai MC1 que tá na voz, desse jeitão Forte abraço parceiro de louco, de coração Joga no corzinha, joga na zocã Tu disse o porquê, eu dei um grau com a minha fã Joga no corzinha, joga na zocã Tu disse o porquê, eu dei um grau com a minha fã Lancei minha motoca, ela é uma fã Mas tenho que dar fuga no corzinha, joga na zocã Porque esses neves minha moto quer tomar Mas só vão conseguir se minha fuga falhar Os motoqueiros não param, os motoqueiros não param Você vai vendo junto comigo tudo ao vivo O perdido aqui é nóis, quero ver os homens pegar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Bololo, ha, ha, Bololo, ha, ha, Bololo, ha, ha, ha Faz um sinal da vida louca, joga pistola pro ar Bololo, ha, ha, Bololo, ha, 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 ha Bololo, ha, ha, Bololo, ha, 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 ha Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que é que no Campinas para as rugas foi dada Entrei numa viela e saí dando risada Os velhos ficam loucos para me pegar Ficaram procurando, odiando até me achar Eu subi a rua 10, entrei a rua 4 Eu dei Pelé nos cana para não tomar enquadro Fuga no Gorsinha, Fuga na Zocan Tudo isso porque eu dei um grau com a minha fã Fuga no Gorsinha, Fuga na Zocan Tudo isso porque eu dei um grau com a minha fã Tudo isso porque eu dei um grau com a minha fã Tudo isso porque eu dei um grau com a minha fã Vai, vai, vai Vai, vai E aí E aí Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai E aí, DJ PHG, Vuga Play Quebrada é o bicho abençoado!